Você quer? Você quer? Eu dou pra tu, eu dou pra todo mundo Eu dou pra tu, eu dou pra todo mundo A buceta é minha e que se explora o mundo A buceta é minha e que se explora o mundo Você quer? Você quer? Você quer? Eu não tô nem aí e nem quero saber Vou dar a buceta para o DJ LT Porra, a buceta é minha e eu dou pra quem quiser Tô no manguinho, no mandelai, no jacaré Porra, a buceta é minha e eu dou pra quem quiser Tô no manguinho, no mandelai, no jacaré Você quer? Você quer? Eu dou pra tu, eu dou pra todo mundo Eu dou pra tu, eu dou pra todo mundo A buceta é minha e que se explora o mundo A buceta é minha e que se explora o mundo Você quer? Você quer? Você quer? Eu não tô nem aí e nem quero saber Porra, a buceta é minha e eu dou pra quem quiser Tô no manguinho, no mandelai, no jacaré Porra, a buceta é minha e eu dou pra quem quiser Tô no manguinho, no mandelai, no jacaré Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra E aí E aí Obrigado.